Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu, Sabrina, novamente com mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô muito feliz de falar sobre esse sneaker porque ele é o meu primeiro Jordan. Sim! Eu tô muito feliz, então bora lá para esse vídeo que hoje vai ser bem emocionante. Então, gente, hoje ficando mais aqui, mais à vontade para falar com vocês que na realidade eu não esperava porque esse Jordan teve drop no sneakers e eu e meu marido estavam vendo esse dia e a gente percebeu que era feminino e eu até falei para ele, nossa, quem me dera, né? Tipo, sabe, eu nem pensava assim porque a gente, assim, não tava no momento, né? Assim que eu diga, né? Aí a gente tava conversando, tava trocando uma ideia e ele pegou e falou assim, putz, acho que eu comprei. A gente tava até no site da Atmos, né? Que eu falei para vocês, né? Como é o site da Atmos também, dropa os sneakers, né? Aí ele falou, putz, acho que eu comprei. Aí eu falei, nossa, tipo, você apertou aí e tal? Porque tudo enrogou, tá, gente? Enrogou japonês, tá? Ele falou assim, ah, eu acho que eu apertei, putz, e agora? Nossa, não sei o quê. Tipo, eu falei, putz, mano, né? Ah, mas tá bom, né? Ele comprou, beleza. Aí, beleza, passou um tempo e ele falou assim, então, olha aqui, ó, olha aqui, tipo, eu falei, ué? Aí eu fiquei olhando, falei, putz, você comprou, né? E eu, tipo, ok. Aí ele falou assim, acho que você tem um Jordan agora. Falei, hã? Aí eu olhei. Aí eu, tipo, olhei o número e falei, meu Deus, eu não acredito, meu. Tipo, você comprou pra mim? Nossa, não sei o quê. Tipo, eu fiquei muito feliz porque eu não esperava comprar pra você. Eu falei, nossa, velho, putz, meu primeiro Jordan. Nossa, tipo, ah, loucura, loucura, bicho. Tipo, não, meu. E ainda, né? Passando assim, tipo, agora eu vou mostrar pra vocês, tal. Como vocês podem ver, é o Jordan 7, né? E ele é do ano de 92, gente. É o ano que eu nasci. Tipo, assim, anos 90. Tipo, eu sou muito nostálgica e esse é o ano que eu mais gosto, anos 90. Sério, tipo, tudo é legal. As roupas são legais, as músicas, o estilo que as pessoas usavam, os sneakers, tudo, tudo, gente. Nossa, amo, adoro, sabe? Até televisão naquela época era legal. E eu vou mostrar pra vocês, então. Vamos abrir a caixinha aqui com vocês, porque, gente, não deu pra fazer um box, porque quando ele chegou foi um negócio. Eu até tenho as imagens aqui, vocês querem ver? Vou colocar aqui um pouco. E, gente, eu tava muito feliz aqui, tipo, sabe? Ai, ai, só quem tem, tipo, um crush, assim, sabe como é. E daqui ele chegando, tal, né? O chama Taiko Bin, né? O... Ah, é o... Sedex? Sedex do Brasil, eu acho. Uma coisa assim. E daí chegando, tal, eu vi na caixa, meu marido foi pegar, tudo. Ai, enfim. Então, eu vou pegar aqui a caixinha pra mostrar pra vocês, tá? Bora lá, deixa eu ver aqui. Então, gente, olha aqui. Olha essa caixinha, gente. Toda branquinha, dourada aqui. We're jumping in. Aqui, ó. Jordan 7 Retro. Gente, essa caixa é tudo de bom, né? Nossa, é muito linda, sério. Nem sei o que falar pra vocês, ó. Dou uma amassadinha aqui, porque a caixa, ela veio muito apertada do... Da própria Nike, sabe? Mas, enfim, né? Tudo bem. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Então, bora lá pra eu mostrar pra vocês, ó. Uhul. Vem toda sedinha, né? Vinte e três, vinte e três. Olha aqui. Gente, olha que coisa fofa. Que coisa maravilhosa. Brilhante. Olha aqui, ó. Gente, ele é muito lindo, sério. Não, e tipo assim, eu já coloquei no pé, né? Coloquei no pé assim, né? Só experimentando. Eu adentro, eu coloquei e encaixei no pé, né? E, gente, é muito confortável. Sério, ele é todo fofinho por dentro. Ele vem com esse negocinho que eu vou amarrar aqui pra vocês. Mas, você tá vendo a cor dele, tipo, mano? Lembra muito mesmo os anos 90. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha que lindo. Ele é bem, assim, bem brilhante mesmo, olha. As cores de baixo, tipo, super neon. Eu amei, gente. É muito lindo. Eu vou fazer umas imagens pra vocês lá do lado de fora. Pra vocês conseguirem ver melhor os detalhes dele, ó. Tá vendo? E, gente, realmente, eu não esperava. E a qualidade dele é muito, assim, tipo, os detalhes, sabe? É muito legal. Eu vou deixar as imagens pra vocês, aí a gente volta pra falar, tá bom? Então, bora. E aí E aí E aí Se inscreva. E aí, gente? O que vocês acharam? Vocês gostaram? O que vocês acham? Qual o preferido de vocês? Qual o Jordan é o preferido, tá? Esse aqui é o 7, tá? É um dos meus preferidos, mas eu também tenho o 11, tenho vários, tenho o 9 também, que eu acho muito legal. E daí vocês deixam aqui nos seus comentários o qual que vocês acham legais. Se vocês gostaram também aqui desse vídeo, né? Da minha história, tô compartilhando com vocês. Porque, assim, não imaginava e, na realidade, se fosse anos atrás, eu nem imaginava ter um Jordan, na realidade, né? É um sonho mesmo, gente. Meu Deus, nossa, que a gente cresce, né? Tipo, eu sou de São Paulo, né? Então eu sempre ouvia, assim, o hip-hop, via aqueles clipes dos americanos e tal. E, tipo, eles todos de Jordan. Tipo, uau, que coisa sensacional. Tipo, eu nem imaginava, assim, sabe? Tipo, é uma realização de sonho mesmo. E também graças ao meu marido, claro, né? Porque, né? Foi o primeiro pezinho, assim, foi dele, assim, né? E assim, né? E eu tô muito feliz. Muito mesmo, tá? Eu espero que vocês gostem, tá bom? E logo eu vou postar coisinhas lá no Instagram, se vocês quiserem me seguir também, ó. Já vou deixar aqui. Com certeza vai ter muita pote nele. Daqui a pouco ele vai estar andando sozinho, porque eu vou usar muito. Mentira, não vou usar, não. Porque eu quero que ele dure por muitos e muitos anos. Ai, meu Deus, olha aqui, que coisa linda. Sério, todo mundo que me conhece já sabe que eu ganhei, porque eu já falei pra todo mundo. Tô muito feliz e eu amei essa caixa também. Eu amo dourado. Tá, tudo dourado aqui, ó. Dourado, dourado, porque é o que eu gosto, não é ouro, tá, gente? Isso aqui já tá até meio pretinho, porque era da Forever 21 e não dura muito, a gente sabe. Comprar na Forever é só pra dar um, né? De vez em quando, infelizmente. Mas é isso, já prologuei muito vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostarem, se inscrevam no canal. Eu sempre vou mostrar coisa, assim, diferente e tal. E ainda mais de sneakers, sempre vai ter alguma coisa legal, tá bom? E tomara que o próximo vídeo seja de Jordan de novo, tá bom? Que já dê uma boa sorte aqui pra gente ganhar mais Jordan, tá bom? E sempre que eu tiver alguma coisa diferente, eu trago pra vocês, tá bom? Obrigado por assistirem esse vídeo até o final. E é isso, beijo, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, tá bom? Tchau, tchau, tchau.